Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Daya Oliveira e hoje eu vou te ensinar a desenhar o coelho branco da Alice no País das Maravilhas. Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo! Vamos começar então fazendo esboço, sem apertar o lápis no papel, beleza? A gente vai começar fazendo traços bem levinhos. Olha só, eu vou começar fazendo esse círculo meio amassadinho aqui, bem de leve e bem rabiscadão. Agora eu vou pegar esse círculo e vou transformar ele em algo parecido com um triângulo. Olha só, eu vou fazer essa pontinha aqui em cima e descer, desse jeito. Agora eu vou pegar esse triângulo arredondado e vou fazer esse cortezinho no meio, que é como se fosse o meio da cabeça do coelho, que está olhando para cá, beleza? Continuando, aqui eu vou fazer uma linhazinha em S, primeiro um arco, desço uma linhazinha em S e subo, fazendo mais essa curva, beleza? Aqui a gente vai deixar bem de levinho, vindo até ali atrás do primeiro formato U também. Bem, a gente está só definindo as proporções até o momento. Agora por aqui, tracinho em S, olha só. Agora eu vou subir outro tracinho em S, fazendo essa pontinha menorzinha, e agora eu ponho essa linha até ali em cima. Outra base do desenho, essa aqui é como se fosse aquela bata que ele usa, aquela faixa no peito. Aqui a gente vai começar com um círculo meio amassadinho, dois tracinhos meio arredondados na ponta, e agora, olha só, arco para baixo e aqui a gente volta. Nessa pontinha eu também vou fazer um círculo pequenininho para fazer a base da mão dele. Aqui, mais ou menos por aqui, eu vou fazer a base da outra mão, e essa outra mão vai estar segurando um instrumento, beleza? Esse instrumento aqui que é tipo um trompete. Vou trazer essa linhazinha aqui para fora, vou fazer um círculo meio amassadinho, para fazer a primeira base do trompete. Vamos lá, olha só, eu dou essa curvadinha aqui, e por dentro também vai outro círculo amassadinho. Mas detalhes a gente não vai fazer por enquanto. Aqui, olha só, essa curva em L, para a base do outro braço U também. Porém, aqui atrás do braço, embaixo do braço, olha só, uma curva bem grandona, vindo até aqui, já vai ser a base do corpinho, beleza? Aqui outra curva grandona só para a gente ter essa separação inicial das pernas. Por aqui, olha só, vou trazer esse traço arredondo e volto. Olha só, nesse finalzinho eu faço uma curvinha em S bem pequena, para fazer a base do pé do coelho. Aqui desse lado, vamos lá, linhazinha meio em S, deixo mais grossinho, e volto com a linhazinha em S, para a base do outro pé. Aqui a gente vai colocar um arco, bem de leve, para fazer a base do rabinho dele, e aqui atrás, um tracinho em S para fazer a outra ponta da bata que ele está usando, beleza? Esse pano aqui que está vindo por trás do corpinho dele e pela frente também. Aqui nessa partinha de fora, a gente vai trazer essa linha arredondada e desce bem de leve, e aqui também, olha só. Assim a gente já tem a base, o rascunho bem inicial do nosso desenho do coelho. A gente só está começando e aqui definiu a proporção base, beleza? Agora eu vou vir aqui nessa ponta, olha só, e vou fazer um triângulo arredondadinho. A gente já vai deixar o nariz dele definido. Eu posso usar a minha borracha à vontade nessa etapa, sempre que eu achar que vai ser melhor usar a borracha, eu já vou e uso, porque os meus traços continuam leves, até nessa etapa também, beleza? Aqui eu já vou descer o arco, e na ponta eu vou fazer uma curvinha em S aqui para baixo. Olha só, aqui na ponta da boquinha eu já faço um círculo meio amassadinho, que vai ser a ponta do instrumento que ele está tocando. Aqui desse outro lado, vamos lá continuar fazendo essa parte do focinho dele, eu venho com esse traço arredondado, e aqui também, para a parte do focinho, eu desço a linhazinha em S, desse jeito, sem segredo. Vamos lá, aqui em cima desse nariz, bem na pontinha, a gente vem aqui, arredonda, e volta. Nesse momento, eu já vou deixar mais levinho esses tracinhos em volta, ainda dando para enxergar, mas deixando um pouquinho mais limpo o meu desenho. Eu dou um espaço, aqui embaixo desse nariz, aqui em cima, do focinho também, a gente vai fazer outra linhazinha em S, vindo para a esquerda, dá um espacinho, e já vai ser a base do outro olho dele. Perceba que esse outro olho vai ser um pouquinho maior, por conta da perspectiva, beleza? Vamos lá, a gente arredonda, não é um círculo perfeito, não é uma oval perfeita, é um formatinho, que a gente vai deixando imperfeito, e a massa nos cantos também, beleza? A gente ainda pode mudar um pouco, por isso, traço sempre leve. Aqui eu já vou deixar essas ovaisinhas, esses pedacinhos aqui, esses arcos, para a gente já começar a enxergar o olho dele, mas depois a gente ainda vai usar a nossa borracha. Aqui em cima desse olho, vamos lá, vou fazer o arco, e aqui na ponta mais grosso, e vai ficando mais fino. Agora, eu já vou deixando bem mais levinho esses traços em volta também, beleza? Aqui desse lado, mesma coisa, só que vai aparecer bem menos essa sobrancelha, ponta mais grossinha, e vamos lá. Aqui a gente já faz um arco vindo para fora, e a gente vai fazer uma pontinha arredondada, beleza? Agora, a gente vem e desce essa pontinha e faz mais dois tracinhos ali. A gente está fazendo a parte fofinha da cabeça dele, né? Para mostrar os pelinhos realmente. Aqui embaixo da boca, para complementar esse biquinho, eu faço esse arco, e aqui continuamos esse traço fofinho da cabeça dele, passando por baixo do bico, beleza? Vamos lá, continuando, deixando tudo leve quando eu precisar. Aqui eu vou descer um pouquinho mais, vou deixar bem arredondadinho, até mais ou menos por aqui. Agora, a gente vai fazer essa parte dos pelinhos, que são várias pontinhas, e a gente vai fazer uma pontinha de cada tamanho, uma menor, outra maior, e a gente não vai fazer uma igual a outra, beleza? porque realmente são as pontinhas dos pelinhos dele, que não são certinhas, digamos assim. Aqui eu já vou deixando bem mais leve as orelhas, porque a gente já vai emendar aqui. Olha só, essa voltinha, eu já subo, vou vir mais ou menos até aqui em cima, eu vou descer, fazer uma outra volta, e olha só, a gente já vai ter esse formato. Agora, aqui embaixo, vou deixar esse volume, venho até aqui em cima, e desço, chegando aqui embaixo, eu já arredondo aqui para cima, fazendo o meu tracinho em S, e fazendo essa franjinha do nosso coelho também, beleza? Essa partinha aqui de cima, a gente também vai fazer esse outro tracinho, para dar um certo volume, aqui nesse personagem. Vamos lá, aqui desse lado, arredondo, faço uma ponta, e desço levemente, mais retinho, beleza? Vamos lá, bem de levinho o traço, e tá aqui. Aqui atrás da orelha, a gente dá um pequeno espaço, vamos lá, fazer aquela parte da roupa dele. Eu arredondo, aqui eu vou limpar um pouco, esse arredondado vai fazer uma curva nessa parte dos pelinhos, aqui meio que se esconde um pouco essa linha, e logo aqui embaixo, volta, volta de forma um pouquinho mais fininha, só que nada muito certinho, tá gente? Isso é bem importante, e vai vindo, vindo até mais ou menos aqui fora. Nessa partinha aqui, a gente vai fazer um círculo, que não é para ser perfeito, apesar de ser o óculos aqui do nosso coelhinho. Aqui nesse canto, a gente vai fazer o óculos também, a outra partinha arredondada dele, e os pelinhos vão aparecer por dentro aqui do óculos, já que o óculos é transparente, beleza? Aqui desse ladinho, eu vou só dar uma leve acertada nesta lente, pronto, e aqui, essa curva vem até a altura ali da lente do óculos, beleza? Continuando, vamos lá, vamos descer daquele volumão, continuo nesse mesmo ritmo, já vou apagar essa partinha aqui de baixo para dar aquela acertada na proporção. Vamos lá, continuo arredondando, vou indo, 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 até chegar desse outro lado, beleza? Agora, vamos trabalhar nessa parte da boquinha dele e do trompete. Aqui já está o arredondadinho, vou fazer outro um pouco menor, e a gente vai juntar aqui, porque o instrumento está na boca dele, e assoprando o instrumento. Então, vamos lá, primeiro eu vou fazer aqui completinho essa trompeta, e vamos já colocar os dedos por cima. Basicamente, eu vou fazer essas ovais meio amassadinhas, e eu faço uma em cima da outra. E depois que eu fiz, eu vou deixando um pouquinho mais limpinho, olha só, para dar esse sentimento de volume. Aqui embaixo também, a proporção, um arco aqui, e agora a gente vai fazer a alça, uma das alças aqui, da trompeta do nosso coelho branco. Vamos lá, arredonda, um traço um pouco mais retinho, arredonda novamente, e volta. Desse jeito. Agora a gente vai repetir esse movimento, deixando mais grossinho essa alça da trompeta dele, beleza? Vamos lá, já aproveito também, uso minha borracha, como sempre, para dar aquela acertadinha. Aqui eu já encaixo a mão embaixo, limpo, limpo, e vamos lá. Vou deixar mais limpinho essa parte, vou refazer aqui esse meu círculo amassadinho, essa minha oval meio amassadinha, e vou fazer outra vindo um pouquinho mais para a ponta, para dar um pouquinho de perspectiva aqui para o instrumento, beleza? Aqui, só deixar levemente mais fino também. continuando, limpa, limpa aqui embaixo, e essa partinha da mão eu já faço encaixado no local mais certinho, venho aqui, beleza? Vamos lá, saindo daqui, eu vou fazer um traço levemente em S, para ser essa dobra da bata dele, dessa roupa dele, aqui eu já venho para fora, faço um tracinho em S embaixo, e vamos aqui para o outro lado. Vou deixar mais apagadinho esse canto também, e vamos fazer o outro braço dele, que já está aqui bem definidinho até, com as proporções. Vamos lá, agora eu vou trazer esse arco, e já vou puxar aqui embaixo os dedinhos bem simplesinhos dele, que são arcos um do ladinho do outro, a gente dá aquele espaço de volume, e a gente já deixa também aqui esse dedão para fora. Onde já está aqui essa ponta? Já subimos, e deixamos aqui essa curvinha em V, beleza? Agora chegamos nessa outra ponta da bata dele, que vai vir aqui, mais retinho para baixo, um pouco curvado só, e aqui a gente arredonda e encosta. Nesse canto também, arredonda e desce, beleza? Continuando, mais ou menos por aqui, vamos lá, que já estava até bem posicionado no esboço inicial. A gente desce, deixa um pouquinho mais retinho essa parte de baixo, perceba que a gente não está usando formas muito certinhas, em vez de fazer uma oval, um arco, melhor dizendo, assim, a gente pode fazer assim, deixando um pouquinho mais dobradinho. O desenho fica bem mais interessante, e é por isso que esses personagens, criados por grandes character designs, grandes desenhistas, não são tão certinhos. aqui embaixo a gente já arredonda essa ponta e essa parte da bundinha já está perfeita. Aqui também já está certinha a parte de baixo e vamos lá, eu dou um espacinho desse braço e vou fazer o rabinho dele, que é a mesma coisa que a gente fez nos outros lugares, que são essas pontinhas que não são certinhas. Na parte de trás da bata, já vou deixar mais levinho, mas basicamente também já está feito, não tem nenhum segredo, vem para cá e o tecido já está aqui. Vou só deixar levemente mais arredondada essa parte também. Vamos descer agora para a partinha do pé, que já está bem definidinho aqui também. Vamos lá? Só que agora eu vou fazer, olha só, essas curvinhas aqui dos dedos. Pego outra curvinha atrás e esse dedinho de trás vai aparecer só uma pontinha, desse jeito. Aqui eu vou dar uma leve apagadinha também, olha só, e vamos lá. Tracinho em S, subo aqui, olha só, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, o dedinho de trás aparece menos e o de trás ainda aparece menos ainda. E a gente sobe juntando essa parte do pezinho. Aqui, nessa parte, a gente vai fazer um coração, esse coração vai estar em perspectiva, faz bem de levinho se precisar usar borracha, mas basicamente esse lado aqui da direita vai ficar menor, ele vai aparecer menos do que esse lado da esquerda, por conta da perspectiva mesmo que eu estou comentando aqui com vocês. Aqui nessa partinha da roupa dele, a gente vai fazer essas curvas, olha só, como se fossem curvas em S bem acentuadas, que a gente vai criando várias delas, que vão se formando e vai aparecendo esse babadinho aqui na roupa dele, beleza? A base do meu coelho branco da Alice já está aqui, agora é aquele momento de você se concentrar e melhorar ainda mais o seu desenho e você também pode personalizar ele do jeito que você quiser. Você não precisa fazer o coração aqui, você pode fazer uma estrela, você pode fazer o símbolo do Naruto, enfim, você pode colocar um chapéu aqui nesse coelho, você pode fazer ele, sei lá, tocando uma flauta em vez do trompete, mas aí você ia ter que mudar também a posição dos braços, mas aproveita que o desenho está feito bem de levinho que a gente fez a base para você deixar ele do jeitinho que você quiser ou só dar uma revisada mesmo para fazer o coelho branco tradicional da Alice. O primeiro link aqui na descrição desse vídeo tem o site boradesenhar.com.br que é o curso de desenho do Cantinho dos Arteiros e quem está entrando no curso esse mês está levando de forma totalmente gratuita o workshop de lápis de cor também, beleza? Então, bora revisar! Meu desenho já está prontinho para a arte final, eu vou fazer aqui o contorno com canetinha preta, você pode usar o material que você tiver aí na sua casa, não esquece de testar ele antes. Combinado? Então, bora contornar! Tchau! Desenho um contornadinho, eu vou fazer aqui uma pinturinha mais simples no meu coelho da Alice e você pode usar as cores que você quiser e o material que você tiver na sua casa como giz de cera, lápis de cor, canetinha, tinta, enfim. O importante é você conhecer o seu material e testar ele antes. Combinado? Então, bora colorir! O que é? O que é? O que é? O que é? Não esquece de acessar o primeiro link na descrição desse vídeo Se você quer ser um desenhista ainda melhor Mas só acessa se você gosta muito de desenho Combinado? Já deixa seu like, comentário Segue o Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram Arroba Cantinho dos Arteiros Se inscreve no canal Um grande beijo pra você Até mais E bons desenhos!